Música Estamos aqui, dia final de montagem, amanhã começa a exposição do Grand Prix, e depois de amanhã começa o World Dog Show, aqui o ringue principal, e aqui nessa arena vai ser escolhido o melhor cão do mundo no próximo domingo, e você confere tudo com a gente no Sinofilia Digital. Música Tudo começa aqui, controle veterinário, todos os canjos tem que entrar e mostrar a documentação, esse é o primeiro passo de um World Dog Show, entrar com os canjos no pavilhão, conferir a documentação, raça das mais variadas possíveis, Isso é um World Dog Show, campeonato mundial de cães, Genebra 2023. Pessoal, estou aqui com o meu amigo Sandy, da Indonésia, o Sandy é muito brother meu, tem bastante junto comigo, me deu todo um suporte na Indonésia quando fui levar alguns cães para a exposição, me ajudou na minha lua de mel em Bali, é um cara irmão meu, o Sandy adoro, a gente sempre se fala, e eu não queria te deixar de mostrar esse trabalho que o Sandy está fazendo com essa raça maravilhosa, uma raça nativa de Bali, Quintamani Balidog, é um cão da montanha de Quintamani em Bali, que é um vulcão lindíssimo que eu tive a oportunidade de conhecer, Foi o único cão inscrito aqui, esse cão é o top winning in the history of the breed, right? É o cão mais vencedor da história da raça, e é muito legal quando a gente vê as pessoas dispostas a romper as fronteiras do seu país, para mostrar para o mundo essa raça maravilhosa, uma riqueza, uma cultura sinófila do seu país. Eu estou muito feliz de ver, qual é o nome do cão? Tuxedo. 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 Ah, olha que legal o nome do cachorro, é Tuxedo, ou seja, Smoking. Um grande nome para um cão vencedor, certo? Sim, sim. Obrigado, Sandy. Obrigado, João Matos. Eu vou mostrar mais um mais sangue nesse cachorro, porque merece, e espero que vocês estejam gostando desse vídeo, já peço para você se inscrever, dar o like, esse vlog que a gente está filmando todo pelo celular, espero que o Bruno faça uma edição maravilhosa para você ter uma noção de como foi o campeonato mundial de cães aqui em Genebra. Continua aí. Olha que legal, pessoal. A área de fotografia oficial. Estou aqui com a galera passando. Está o pódio aqui. Estou ali já trabalhando. Galera na fila. Eu acho que é um Bulldog continental, hein? Raça típica. Desculpe, é um Bulldog continental? Oh, que legal, olha. Bulldog continental. Raça suíça, recém reconhecida pela FCI. Bulldog continental. Primeira vez que eu vejo um pessoalmente. Ah, que legal, alegre. Qual é o nome dele? Hank? Oh, ele é bom? Sim. Oi, Hank. Felicidades. Você ganhou o cachorro? Sim. Oh, o melhor da raça, hein? Felicidades. Espero que você ganhe no World Dog Show também. Gente, o World Dog Show é isso aí. São 17 mil cães inscritos no final de semana. Hoje é o Grand Prix, o primeiro dia do show. E eu estou aqui com a Patrícia, que eu acabei de conhecer. Onde você está? Onde você está? França. França. Da França. Com um acampamento lindo. Os cães da raça Eurávia. O Yucatan Laika. E tem ali um Bulldog continental. Olha isso, gente. Você fez um bom lugar para você. Um lugar lindo. Um lugar lindo. Um beijo lindo. Um beijo lindo. Felicidades. Isso é energia, irmão. Estar aqui, conhecer raças que a gente não conhece. Ver essa energia, criadores maravilhosos. Ela com a mãe dela, tomando um sorvete com cães incríveis no mercado. Cães todos descansando. Já competiram mais cedo. Muito legal. Muito feliz de estar aqui. Olha o ritmo aqui, gente. As amigas aqui, sentadas. Com uma raça super rara. Ela me explicou, mas eu não consegui nem entender. Fala para mim. Seu nome? Maria João. Maria João. Como é que é o nome da raça? É um Braco do Bovoné. Em português diz Braco da Bourbonia. Ah, Braco da Bourbonia. Sim. Uma raça muito rara. De França. Quantos cães inscritos? Cinco. Cinco cães inscritos no Campeonato Mundial. Sim. Bonitos cães. Parabéns. Estamos aqui na entrada principal do complexo Palespo, em Geneva, onde está acontecendo o Campeonato Mundial de Cães de 2023. O Campeonato Mundial de Cães é o maior show do mundo pelo sistema FCI, que engloba todos os países que praticam sinofilia, com exceção dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Austrália, que são países parceiros, mas tem um sistema próprio. Aqui a gente está acompanhando um pouquinho da pista de Golden Retriever. E o Golden, na Europa, ele é um pouco diferente de tipo dos cães que nós costumamos ver no Brasil. E uma das principais características que a gente nota aqui na diferença dos Goldens brasileiros para os europeus, né? Os nossos Goldens são mais ou menos de tipo americano, digamos assim. A principal diferença que a gente vê aqui é a cor branca, ou seja, eles são mais claros do que no Brasil. Olha que interessante. Outra coisa legal, gente, é a distribuição dos rings, né? São 80 rings. Aqui a gente está no 79 e 80. São 80 rings de cães sendo julgados simultaneamente. E, obviamente, no final do dia, os vencedores vão para o ring principal. Vamos conhecer mais um pouco. Vamos lá? Chegando aqui no ring principal. Agora, como as raças estão sendo julgadas pela manhã, a gente, obviamente, não tem a competição aqui. A empresa que está filmando é a P1. Então, você encontra todos os vídeos no YouTube dos grupos, etc. A minha visão aqui é uma visada de participantes, né? De bastidores, a realidade do show como expositor. Mas, obviamente, os shows você assiste pela P1, né? No YouTube, que é empresa profissional e não é meu papel aqui fazer a transmissão. É uma jogada diferente, mostrar os bastidores e a vida real do competidor. A raça que eu acho linda é o pastor belga de Tervurin. Lindo, né? Olha! Muito bonita a raça está sendo julgada aqui. Não são muitos exemplares, mas é uma raça muito encantadora, muito inteligente. E parece um pastor malinois de pelo longo. Olha que legal! Tem um bebezinho aqui, ó. Olha que gracinha! Gente, olha que interessante. Julgamento da raça Pule, branco, né? Especificamente, porque aqui o branco é uma variedade diferente. Aqui estão julgando as classes de menos idade, né? Eu não sei exatamente se é filhote ou jovem. Imagino que seja filhote. Mas os cães ainda não têm corda. A corda, ela começa a ser construída e feita através do crescimento. Então, por exemplo, aqui tem um rapaz vestido com uma roupa típica húngara, né? Uma raça húngara. Mas a gente já consegue ver aqui do lado de fora os cães com um encordoamento mais longo. Ou seja, cães com mais idade, né? Uma raça muito inteligente. Um cão de pastoreio. Muito interessante. Temos no Brasil, né? Mas muito interessante acompanhar aqui. Olha que legal! Olha a qualidade de encordoamento desse cão. Cão de pastoreio. Cão de pastoreio. Um cão de pastoreio. É só um cão de pastoreio. Olha que lindo! Uau! Onde você está? Polônia. Qual classe é o seu cão? Ele estava em abertura e ele já ganhou o campeão mundial. Oh, o campeão mundial? Sim. Cão de pastoreio. Cão de pastoreio. Olha que legal! Ele já ganhou o melhor macho e já é o campeão do mundo. A gente já está conhecendo aqui o mais famoso. O mais novo pule campeão do mundo. Lindo cão! Tudo bem, tudo bem! Então, pessoal. Olha que legal! Para mim, isso é um dos pontos altos aqui do show. Estou num hotel, né? No meu corredor ali. Ali é o meu quarto. E é super perto da exposição, né? Esse complexo palesco no qual está sendo organizada a exposição. Ele tem três hotéis. Ou seja, isso é muito confortável para nós que estamos com os nossos cães, que são as grandes estrelas do evento. Então, traz muito conforto e muita conveniência, né? Por exemplo, agora a gente está indo um pouco para a exposição, porque hoje o passeio não compete. Os cães estão super bem acomodados no quarto. A gente pode dar uma volta, voltar, passear com eles, voltar de novo. Então, essa flexibilidade, esse hotel junto do centro de exposição facilita muito e traz muito conforto para os cães. E isso eu achei maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês, tentar trazer um pouco a realidade aqui do nosso show. Estou com um Nespresso na mão, que é uma marca suíça, né? A gente acabou de tomar ali no quarto em uma maquininha. Muito inteligente isso. E agora eu vou até a exposição com vocês, acompanhando tudo o que está acontecendo, vendo os cães no lobby do hotel. E aí 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 Bom demais. Então vamos acompanhar mais um pouco da exposição. Vem comigo. Gente, olha que interessante. Os diploma dos cães ficam dispostos aqui e você mesmo vai lá procurar e pega o diploma dos seus cães. Acabei de pegar dos três cães nossos aqui, né? O da Kiri, a russa pegou, que é o Holodun Itapuca. Primeiro de classe Open. Olha que legal, gente. Só a Suíça mesmo, país super educado. Você mesmo pega o diploma sem tirar da ordem que pedem. Ninguém mexe no diploma de ninguém. E é isso aí. Funciona super bem aqui. Um pouco da raça Bolterre. Uma raça super disputada, competitiva no Brasil. Jogada pelo Gerson Ayala. Aqui a galera assistindo. Alguns outros cães. E ali do outro lado está sendo julgado o Guterre Miniatura. Aqui os julgamentos são feitos com calma, né? Sem pressa, porque é devido à importância. Então agora o juiz está conversando com a moça em alguma situação, alguma coisa que ele achou legal ou não no cão. É um julgamento muito especial, né? As pessoas estão aqui do mundo inteiro. Então toda essa atenção, ela é buscada. E todo tempo os cães serem julgados é importante, né? Para que ninguém se sinta desprestigiado, né? Todo mundo tem a atenção devida. Muito legal aqui, ó. Vencedora de classe. Gente, não podia deixar de filmar uma raça tipicamente suíça. Tentando aí traduzir para uma linguagem que vocês vão entender. Seria mais ou menos um Bernese de pelo curto. Mas não. Esse cão se chama Great Suisse Mountain Dog. Uma raça tipicamente suíça, assim como São Bernardo, Bernese. A Suíça, ela é a matriarca, ou seja, desenvolvedora ou mantenedora de raças super importantes. Como, por exemplo, o São Bernardo. Vou tentar pegar algumas imagens aqui. Uma das raças mais populares na Europa, também no Brasil e, é claro, no mundo todo, Jack Russell. Sendo julgado por um juiz italiano, francês do Coquete. A raça é muito forte e popular na Itália. E tá aqui, ó. Grande volume de criadores, pessoas assistindo. Essa é um pouquinho da raça Jack Russell. Vamos conferir mais coisas, hein? Vambora. Ricardo Torres Simões, juiz brasileiro, julgando West Highland White Terrier. Um pouquinho pra vocês também. Gente, a ideia é mostrar um pouco o rir. Um pouquinho de cada coisa. Porque, claro, impossível mostrar tudo. Nem eu, pessoalmente, consigo assistir tudo, né? Imagina mostrar isso pra vocês. Então, é só um apanhado geral dessa exposição maravilhosa que a gente tá filmando pra vocês aqui em Genebra. Gente, olha que gracinha de acampamento aqui dos terriers brasileiros. Um cercadinho. Os cães ali, confortáveis. Havaiana brasileira. A bag do Brasil. E as bandeiras aqui dos países que eles representam. São da onde, Kevin? Amandine da França e a Marta da Áustria. Isso. Mesmo sendo criadoras europeias, como criam raça brasileira, tem toda essa dinâmica aqui. Esses itens recorrendo ao Brasil, que é a raça de origem T.E. brasileira. Muito legal. Estou aqui, gente, com o presidente do Kennel Club da Suíça. Laurent Piccardo, a pronúncia é correta. Laurent Piccard seria melhor, mas ele não está muito longe. Nós estamos muito contentes de estar aqui. Nós temos, tipo, 40 povos do Brasil. E nós amamos o show, o venue, o hotel super próximo. E eu gostaria de ter algumas palavras para os brasileiros que não estão aqui. mas eles vão ver o show em casa e no nosso canal de YouTube. Eu acho que é muito importante para todas as pessoas brasileiras de saber que estamos muito, muito satisfeitos com o número de exibitores brasileiros aqui. Suíça é um país pequeno e nós estamos recebendo um grande número de carros, especialmente de 73 países diferentes. Portanto, nós temos sido muito sucessos com nossas entradas e nós temos 21.300 carros que serão mostrados durante o weekend em Geneva. Uau! Muito obrigada! Obrigada! E parabéns! E gostei de estar aqui. E para as pessoas do Brasil que não estão aqui conosco em Geneva, nós podemos seguir o Rádio Main no nosso canal. Ah, ele está dizendo que como a P1 filmou no Brasil, o ring principal está sendo filmado e vai ficar gravado no YouTube, você pode acessar e assistir. Então acompanhe essa exposição maravilhosa com a gente e agradecer a Laurel pela super gentileza, está sempre em um excelente... com um sorriso no rosto, sempre feliz, então obrigado. Obrigado! E dizendo que você está sempre em um ótimo mood, sempre feliz, então... Eu sou um homem normal, sabe? Obrigado! Eu sei o quão estressante você está, mas você está sempre com um sorriso no rosto. Obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Pessoal, olha o tumulto que está aqui. Aqui é a entrada do Mundial, hoje é o penúltimo dia sábado, estão sendo julgados alguns grupos e as especializadas de Bulldog francês, que é a raça mais numerosa, algumas raças como Cavalier também super numerosa e Spitz. Então aqui realmente está uma aglomeração de pessoas e expositores. Dá para sentir bem o nível do que é o Mundial aqui. um pouco da raça Rottweiler, julgada por um juiz alemão. Isso é muito valorizado aqui, gente, quando o juiz é um especialista da sua raça, né? E nem sempre é possível, porque não dá para chamar um juiz para cada raça inscrita, claro, né? Mas obviamente as raças mais populares e mais fortes em número de inscrição conseguem esse feito, né? Então um pouco de julgamento de fêmeas aqui, Rottweiler. Olha, essa alta concentração de gente aqui é para a raça Canecorso, sendo julgado em dois rings, porque é uma raça numerosa. Então ali estavam julgando fêmea e agora estou mostrando os machos. Aqui não podem, pelas leis da Suíça, nenhum cão competir de orelha e rabo cortado. Só para vocês terem uma noção, ó, classe campeonato macho. E aqui, ó, está sendo julgado fêmea. Não sei exatamente qual é a classe. Pessoal, daqui dessa classe sai o campeão do mundo, ou seja, o cão que receberá o cacib, né? Então aqui a classe macho, nós temos um campeão macho... Desculpa, nós temos um campeão mundial macho e fêmea. Obviamente teremos o melhor da raça para representar o grupo. Um campeonato, um jovem campeão mundial macho e fêmea e campeão mundial veterano macho e fêmea. Então são seis campeões do mundo por raça. E aqui é a principal classe do canecurso, claro, onde sairá o macho campeão do mundo. Já que é uma raça molossóide, né? Onde os cães mais fortes e mais vistosos são os machos. E aí, quem será o campeão do mundo? Jogamento da raça fila brasileiro com o juiz Fábio Amorim, presidente da nossa CBKC. Fila mostrando o passo de camelo mais lento, né? Temos o resultado aqui do campeonato mundial da raça fila brasileiro. Campeão, rei singular, tricampeão, ganhou no mundial do Brasil e em Madrid. E é sexo oposto de uma fêmea linda da Hungria. Muito legal. Julgamento do nosso Fábio Amorim. Estande da Royal, tem um espaço especial para as fotos. Muito legal. Royal, que é uma grande parceira nossa do canal. Líder do mercado europeu e mundial de ração. Então, aqui você tira as fotos e depois você vem buscar aqui no seu Hall of Fame. Croácia, Croácia, França, Bélgica, Pipe Dog. Está aqui um grupo belíssimo de Terra Novas. Cão de 인공! Caras brindas! Obrigada. De onde vocês estão? Estão em Russia. Uau! Lindo grupo de Terra Novas da Rússia. Olha que lindo, gente. Aqui é o Beshin show das raças suíças. E claro, né? Os Bernese e o São Bernardo. Pra quem não sabe, o São Bernardo tem a variedade pelo longo e pelo curto, né? E aqui, figurando na frente, o Bulldog continental, né? Que é a raça mais nova reconhecida da Suíça. E quem será o best show das raças suíças, julgados pelo Laura Pichard, que é o presidente do Pinel Clube da Suíça. O vencedor é o Bernese Moutaindog. E o grande vencedor do best show das raças suíças, o Bernese Moutaindog. Um pouco do julgamento da minha raça, que é o Bacenjo. São 77 inscritos. Agora é a classe campeonato macho. Nosso pudim já foi campeão, jovem campeão do mundo. Pega a roseta lá, bem, pra gente mostrar. Só que eu não consigo filmar, vlogar com vocês e com o cachorro meu em pista. A gente fica na tensão, na adrenalina. Então, infelizmente, eu não consigo mostrar tanto a minha participação, né? Mas o objetivo aqui, acredito também, o objetivo de todos do canal é ter uma boa impressão de como foi o evento. Aí, ó. Jovem campeão do mundo pro pudim. Olha que lindo, gente, no pré-ring aqui. Um casal de Tyree de Beck. Azuz. Muito bonito. Aqui, gente, é o pré-ring. Lá dentro, ó, é o ring principal. E aqui no pré-ring, o juiz já dá uma olhada nos cães pra otimizar o tempo, né? E fazer com que o jogamento na área principal, na arena principal, seja mais rápido. Então, aqui o pré-ring é uma coisa que você não vê por aí. Porque é cena de bastidor. E só no sinofilia digital você vai ter uma imagem de pré-ring. Né? Casal de Poodle. Aqui é o pré-ring da competição de parelha, né? De brace, de casal, né? Tem outros cães aqui esperando. Ali tá provavelmente julgando alguma coisa, Junior Handler e etc. E ali é a entrada do ring principal. O julgamento do pré-ring do grupo 5. Tentar não tremer a câmera, hein, galera? Aqui também é um grupo muito difícil. E pedir uma mesa, porque o placentinho é um cachorro de mesa. Ó. Fica calmo. Thank you. Pessoal, estou desde quarto, hoje é domingo aqui No Campeonato Mundial de Cães Mostrando tudo para vocês Com os meus cachorros, tendo que passear Dar comida, dar atenção Nervosismo E ainda gastando E curtindo meu tempo com vocês Então peço muito que vocês Compartilhem o nosso canal Peçam para os amigos curtirem Vamos fazer esse canal bombar Agora vai entrar O pudim Agora anunciou nosso juiz Laurent Lairos Do Luxemburgo Compartilhem para o melhor Júnior em FCA Grupo 5 Masenji E o Masenji E o Shiba Girneco Galetna Olha o tamanho do grupo, gente Volvino Italiano Como é que ganha com um grupo desse? O Javanese fez Nem acabou ainda O Português pode encostar o mal Aqui Agora ele vai fazer o corte Tomara que a gente fique, hein, galera Vamos torcer muito, hein Passando mal aqui Vai, vai, vai O Masenji Por favor, cara Ah, perdemos A chance Não foi hoje, galera Difícil, hein Pessoal, esses foram os seis selecionados E só três vão para o pódio Não foi dessa vez Mas o importante É que a gente mostrou Um excelente paciente para o mundo E aqui acaba a nossa viagem A nossa exposição Não é nada fácil Mas é muito prazeroso Queria ter classificado Mas não foi dessa vez Beleza? Pessoal Estou aqui no grupo principal Acabou de ser o resultado do grupo 5 É... Não foi dessa vez Mas estou muito satisfeito Com o resultado O pudim foi sexo oposto E melhor jovem O mundial acaba para mim aqui Mas são 17 mil cães Que estar entre os melhores Representar a minha raça No ringue principal Aqui onde eu estou Foi fenomenal Muito obrigado Espero que vocês gostem desse vlog Comentem com a gente Deem sugestão E só mostrando um pouco Da sinofilia mundial Para vocês É a primeira vez Que isso acontece no Brasil Nos ajudem a crescer E obrigado por assistirem Esse vídeo até o final Curtem Deem um like Compartilhem Muito obrigado por tudo E até o próximo mundial Ou no ano que vem Estaremos na Croácia Beleza? Vem com a gente Conheça o mundo da sinofilia Com a gente E agora Förse E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma